Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Max da Hornets, seja muito bem-vindo ao meu canal. Queria mandar um salve especial para os inscritos e seguidores do canal. Israel Belmonte, meu amigo Vaval, todos os seguidores aí do Quai, dessa plataforma incrível que me segue. Muito obrigado, muito obrigado aí a todos os estados brasileiros que me acompanham, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas. Muito obrigado, galera, vocês são nota mil. Todas as pessoas que compartilham meus vídeos, muito obrigado, agradeço demais. É muito importante, né, galera, quando você deixa teu like, tua curtida, teu comentário. É sensacional, meu canal tá chegando num passo a mais incrível, galera, incrível. Ó, né, então chama atenção por onde passa, né, galera? A moto tá com escape original, não tá com aquele escape esportivo, barulhento. Mas a moto, ela se destaca pela sua beleza, né? A moto se destaca pelo seu glamour. Mano, até um ronco incrível, galera. Só você pilotando. Falando, não é a mesma coisa que pilotar. Então, quando você tiver uma oportunidade, galera, de pilotar uma Hornet, tenho certeza que você vai adorar. Fazer uma... Retornar aqui rapidinho, né, galera? Tô indo pra igreja, só vim até aqui, só pra... Poder falar um pouco, né, com vocês. E aquilo, galera, que eu sempre falo. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Acredite, tenha fé. Que Deus é fiel. Ai, o carro voltando, ó. Ó que perigo. Mano, a moto pilota... A moto corre muito, galera. Às vezes a galera fala que... Ah, tu tá correndo. Mano, não é correndo. Primeira marcha dessa moto, ela chega a 105km. Eu te pergunto, tu para no sinal vermelho? Nem eu, mano. E para no sinal vermelho? Nem eu, filho. E aí? Zona Norte, Rio de Janeiro. Pô, avistei uma moto aqui vindo atrás, galera. Com dois condutores, não é muito bom arriscar, não. Entendeu? Mas é isso, mano. Tá ligado em 220, o bagulho é doido aqui no Rio de Janeiro, ó. Um carro para tudo que é lado. Não pode dar mole. Tem que ser um piloto brabo, mano. Tá ligado em tudo, mano. Rio de Janeiro não é para amadores. Rio de Janeiro não é para amadores, galera. Tem que ficar ligado em 220, mano. Viu uma moto? Com duas pessoas vindo atrás de você, acelerando, mano. Farol alto. Desconfia que pode ser salto. Entendeu, galera? Desconfia que o bagulho é doido. Não vai pagar para ver, entendeu? Esperar o cara te ultrapassar e tomar uma revolvada na cara. Então fica ligado. Papai do céu sempre... Mano, a moto corre... A moto tem 600 cilindradas, mano. 95 cavalos de potência. Só a primeira da marcha bate 104 km. 73 a 104. Isso vai dar mole? Vai deixar a moto de menor cilindrada com dois elementos encostar em você para você perder a moto? Não, mano. Dá um pinote, filho. Foge. Acelera, mano. Chama no rarnetão. Aí, ó. Acelera, mano. É só acelerar que a bichinha responde, mano. Chegando agora na igreja Batista Nova Jerusalém. Rio de Janeiro tem que ficar ligado em tudo, galera. Em carro. Entendeu? Observa a moto. Sinal vermelho. Pô, não vai parar, né, mano? É melhor tomar multa às vezes de avanço de sinal do que tu parar e ter o risco de perder a moto. Entendeu, rapaziada? Vai dar mole, né, mano? Valeu, valeu, valeu. Dá no finalzinho, né, mano? Chegamos, galera. Chegamos. Igreja Batista Nova Jerusalém. De rarnetão. Eita. Graças a Deus, né, chegamos em paz e segurança. Então, aquilo que eu falei pra vocês, rapaziada, tem que ficar ligado, mano. Rio de Janeiro... Ah, e a moto estacionada, ó. Rio de Janeiro não é para amadores, entendeu, rapaziada? Chegamos aí na igreja. Graças a Deus, é isso.